Abra o teu coração e receba aí do outro lado essa palavra profética e assim diz o Senhor pra tua vida Quando passares pelas águas, eu estarei contigo Quando pelos rios, eles não te submergirão Quando passares pelo fogo, ele não te queimará Nem a chama arderá em ti, você crê? Então toma posse dessa palavra e já confirma aí nos comentários com teu amém